Música Tá impedido? Pode trocar ideia comigo? Pode? Salve, salve galera do canal, beleza? Tô aqui com... Luiz, é Luiz é um motocicleta Um motocicleta É, bike, trabalho é de bike, cara No aplicativo da Rappi Bike motorizada, que a bike dele não é por linda Não é? Fala Luiz, por que você escolheu andar de bike? E segundo, por que você decidiu colocar o motor na bike? Você não falou que não veio com o motor Você colocou o motor, explica aí pra gente Eu tentei rodar com o carro Porém, o consumo é muito alto e não compensa Eu optei por uma bicicleta Comprei a bicicleta, comecei a rodar Só que nós estamos numa cidade Em que o relevo dela é muito... Vale a mão muito Tem muita ladeira e tal E torna-se muito cansativo Então, veio a luz, né? Colocar esse motor Porque é uma coisa econômica É... Tem o mesmo desempenho de uma cinquentinha Ele atinge cinquenta quilômetros por hora Faz sessenta quilômetros por litro Ou seja, econômica Não precisa de habilitação E também não paga IPVA Só os dois últimos aí já... Já ouviu o problema Luiz, vem cá e fala uma coisa Você primeiro andou sem o motor, né? Depois você decidiu colocar o motor Por que você não comprou uma cinquentinha logo? Porque aí eu vou ter vários problemas com o pessoal do trânsito Então, quer dizer, daqui a pouco eu tô me pedindo placa Eu tô me pedindo habilitação E são coisas que vão se tornar desnecessário com isso, né? O consumo também daqui é melhor Porque a cinquentinha faz menos quilômetros Tem muita gente que sabe que o Salvador hoje Não tem emprego em quase lugar nenhum Então, você que tá aí desesperado Pagar uma conta, alguma coisa do tipo Pega uma bike e vem pra rua Se cadastra no aplicativo Se falar só uma coisa Tem que ter coragem O papel é da lá É, tem a Rappi E tem a Uber Eats Que aceita a bicicleta A Globo não tem certeza A Globo não, não tem não Por que você não trabalha na Uber Eats também? Tô pensando em me cadastrar também Pra rodar os dois aplicativos Na Uber Eats também, né? A parte que o pessoal mais gosta Dá pra fazer mais ou menos aí Quanto por dia aí? Maravilha, maravilha Se for com a bicicleta sem motor Você pode fazer com a bicicleta Se for 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 com a bicicleta Sem motor Se você tiver coragem Se tiver perna Aí dá pra fazer cinquenta, sessenta reais no dia aí Tá bom, tá ruim não Mas a gente de bike não tem esse negócio de garrafamento Eu bronco assim não Eu medo contra a mão De bike é bom por isso É isso aí O bom é isso aí É verdade Boa ideia Valeu, valeu Obrigadão Tchau, tchau Isso é galerinha Muito obrigado Você que assistiu o vídeo até aqui Se inscreve no canal Deixe seu like Aquele like brutal, galera Desculpa aí o barulho, galera Não teve como controlar Quando veio da rua Então valeu Tchau, tchau E fui